Uma travessura? Você acabou com o meu casamento, seu canalho. Ah, não, não. Peraí lá. Peraí lá. Quem se enganou foi você, não fui eu. Eu tava ali, de cueca, querendo dormir. De repente você se enfia na cama pelada e você... Não, pelada não. De calcinha. Ah, grande diferença, né, Lucila? Ah, grande diferença. E você não sabe a diferença entre uma mulher de calcinha e uma mulher sem calcinha? Meu amor, você tá precisando de um médico. Doutorzinho, idiota. Ah, é? E se você não consegue perceber, nem mesmo pelo cheiro, quem é o seu namorado, eu acho que você tá precisando de um outro namorado. Cretino, sem vergonha! Caramba, você me faz perder a cabeça. Enlouquece. Desculpa. Desculpa. Tudo bem, Luc. Tá? De calcinha. Mas, poxa, eu tava ali... De costas, né? Eu não tava vendo nada, eu não tava sabendo de nada. Eu só senti, né? Aquele calor. Seu corpo. A sua respiração, assim, meio ofegante. Aí, acabou. Eu sei. Você não precisa me lembrar também. Tá bom, Lu, mas então, que culpa te viu? Teve culpa, sim. Porque você mesmo disse que tava ali querendo dormir. Querendo. Isso quer dizer? Que não tava dormindo. Porque se tivesse dormindo de verdade, aí sim eu teria perdoado. Mas não estava. Tinha o dever de me dizer, olha aqui, você tá fazendo confusão, e tem me mandado sair. Mas não me mandou. Aliás, não ia ter precisado me mandar também, porque eu sairia correndo apavorada com toda a situação. Peraí. Poxa vida, Luciana. Você também não pode... Pera lá. Uma mulher como você entra na minha cama de calcinha e você quer o quê? Não, mas não era sua cama. Se fosse, tudo bem. Aí eu não estaria me enganada. Eu estaria ali de propósito. Sabendo que não era meu namorado. Mas você sabia que era engano. Sabia muito bem. Safado. Safado, não. E safado? Safado, não. Não sou safado, também não sou de gelo. Poxa vida, uma mulher como você se enfia, tá na mesma cama que eu, você quer o quê? Que eu diga, com licença, a senhorita pode se mudar daqui, por favor, que a senhorita se confundiu. Não, pera lá, poxa. Só de calcinha, Luciana. Ai, meu Deus, o que que tem isso agora, hein? Se eu tivesse vestida dos pés à cabeça, não faria a diferença? Você teria me dito, olha, você tá enganada? Tá aí, não sei. Não sei. Mas pensa bem, se põe no meu lugar, Luciana. Só de calcinha. Hora de falar da minha calcinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Caralho. Ok. Olha, muito obrigada pelo delicado buquê e vamos esquecer pra sempre essa história toda, tá? Esquecer também não vai ser fácil, né? Nem pra você, nem pra mim. Nem pro Jorge. Não, pra mim vai ser facílimo, eu já esqueci. Aliás, eu não sei por que que eu tô falando isso, eu tô falando isso, porque você tá aqui, senão... Desculpa, Luciana, desculpa, mas um acontecimento como esse, a gente não esquece nem cem anos, poxa. Uma mulher bonita, se enfia na cama, só de calcinha. Fora de falar da minha calcinha, caramba! Desculpa. Tira essa calcinha da cabeça, ô, tira! Eu vou tentar, desculpa, mesmo. Não vai embora, por favor. Tá, desculpa. Lu, só mais uma coisa, por favor, sinceramente. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer... Lu, pra você e Jorge voltarem, você me fala qualquer coisa, viu? Mesmo, eu vou fazer com o maior prazer. Eu posso tentar mostrar pra... pra ele, não sei, que ele é a cabeça dura, não vai... Mas tentar mostrar pra ele que não aconteceu nada sério, nada demais, só um beijo, nada mais do que isso. Você não vai falar pra ele do beijo. Você não vai fazer, senão eu mato você, Miguel, eu quebro você em pedacinhos. Luciana, qual o problema? Só um beijinho, Luciana. Não, não, não tem que falar pra ele de beijo, nada de beijo. Eu falei pra ele, Miguel, eu jurei pra ele que não tinha acontecido absolutamente nada, nada. Não falei pra ele sobre o beijo. Mas ele tem que acreditar em mim. Entendi. Eu não quero ficar como a desleal, como a mentirosa nessa história, você tá me entendendo? Ué, a cabezinha é dura sua também, hein? Calma, calma. Tudo bem, Luciana. Eu falei pra eu falar, se você tá me pedindo pra eu não falar, eu não falo, não tem problema. Tá? Esse beijo fica entre a gente. Tá? Um segredo entre a gente. Tá bom? Tá, então vai embora. Você não tem mais nada pra falar. Eu tô morrendo de dor de cabeça agora. Tá. Tá? Tchau. Hoje, mais uma vez, feliz aniversário. Ah, é. Opa. Tá. Tá, tá. Tá. Você sabe a saída. Tchau. Tchau. Tchau.